Um flagrante que vem da cidade de Itambacuri, ó. Um homem foi atingido por um aparelho de ginástica. Olha só, ó. Cadê a imagem? Olha lá, olha a Lamonier. É aquele lá de camisa verde? Aquele lá? Nossa, o Deus do céu, gente. Ah, não, olha lá. Ó o aparelho caindo. Oh, gente. Gente do céu. Nossa, você dá uma depressão na gente isso, né? E a vítima ficou ferida levemente ao ser atingida nas costas. Ferida levemente. Levemente. Mas, considerando que é um equipamento... Olha o tamanho daquele equipamento. Poderíamos estar falando aqui de lesão gravíssima na coluna, na bacia, na perna, na cervical. Meu Deus do céu. O Fantoni vai contar pra gente. É, a edição tá chamando aqui de susto. Fantoni, eu não vou chamar de susto, não. Eu vou falar misericórdia. Em comércio, esse acidente que aconteceu nessa academia em Itambacuri, ele deixou ferimentos na vítima que imediatamente, se você observar bem aí, imediatamente é ocorrido, os profissionais que estavam lá, os personagens que estavam no local, já dão assistência pra verificar a situação da vítima. O atleta fazia o exercício e, infelizmente, o equipamento se desprendeu do seu suporte e o atingiu pelas costas. Poderia ter atingido a cabeça também, né, Nico Mendes? Então, a gente tem aí a coluna cervical, a escápula, a questão da cintura, conforme você citou, mas poderia ter atingido também o crânio. Mas, felizmente, o aluno não se machucou gravemente, recebeu o socorro imediato, foi levado para o hospital, foi feito o monitoramento, já está em casa se recuperando. E o que aconteceu, o dono da academia, ele informou imediatamente, ele veio a público e informou que, primeiro, que acidentes acontecem. Que a academia, por ter um fluxo muito grande de alunos, mas, apesar disso, tem uma manutenção constante dos equipamentos. Agora, é um equipamento, em começo, que está a todo momento sob esforço, sob carga. E, às vezes, o intervalo da manutenção não é suficiente para pegar o momento em que se desprende um parafuso ou solta um suporte. E quem frequenta a academia sabe que, às vezes, alguns equipamentos, apesar de estar na vida útil, apesar de estar dentro da ficha de manutenção, dentro do prazo da manutenção, às vezes, um desgaste precoce não é percebido. E aí, estoura um cabo, se desprende um parafuso e o acidente acontece. Mas, a empresa vai dar toda assistência ao aluno, vai verificar essas questões aleatórias. Então, Nicomedes, e fica também um alerta aos donos de academia, aos professores, aos personagens que verificam o equipamento. Existem alunos que têm um trabalho individualizado e tem aqueles alunos que estão monitorados. O professor, o personal, está ali o tempo todo, confere a máquina, confere o aluno, verifica como que ele está fazendo. Existem essas circunstâncias. Mas, tem alunos também que já têm uma ficha. Ele já entra na academia com a ficha, ele já sabe quais são os exercícios, quais são os equipamentos que ele vai utilizar. E ele faz o equipamento sozinho, porque ele já atingiu um nível em que ele pode, até mesmo, não depender da presença específica do personal o tempo todo. Então, fica aí um alerta para uma verificação constante, todo dia no final do treino, no início do treino, que sejam verificados aqueles equipamentos de maior esforço, aqueles que oferecem o maior risco. Mas, apesar de tudo isso, Nicomedes, ainda existe aquela palavra, acidente. É um acidente, é um incidente para alguns, né? É um acidente, é um acidente. É. Aí, Fantoni, fica aqui o nosso apelo, né, Fantoni? Nós temos muitos amigos que trabalham com a academia, inclusive você, tem personal trainer. Vitor Cui, não sei se continua fazendo academia, mas sei que Vitor já frequentou também. Não, né? Eu é que não frequento a academia. Mas, Lamonia já mexeu também, né, Lamonia? Quem aqui faz o DS? Você faz ainda? Você faz ainda academia? Você está na academia ainda? Nossa, meu Deus. Que academia é essa você está indo? Isso, está dando resultado, não. Quem faz isso, você falou? A Dani Werneck? Começaram agora, 4 horas da manhã, eles estão fazendo exercício. Eles estão sem serviço, né? 4 horas da manhã, né? Até teve a leste montar um turno na madrugada. Dani Werneck, Valber. Eu quem? Que negócio? Marcela Maria. O coitado diretor reclamou comigo que o pé dele está cheio de bolha, que ele veio a pé. País. Então, a turma aqui gosta de academia, viu, Fantoni? Primeira coisa que tem que ficar muito clara no meu comentário aqui. Primeira coisa que tem que ficar muito clara. Tem um monte de amigos educadores físicos. Inclusive, um deles é locutor também, dos melhores que existem em Minas. Edson Carvalho, lá em Resplendor. É fera ele, como locutor de rádio e como educador físico. Tem outros amigos, Valber Cota e outros tantos. Tem amigos, proprietários de academia. Então, o nosso respeito está aí. Agora, vale com esse acidente a seguinte dica. Dá uma olhada aí, gente. No parafusamento. Viu, Lamonê? Palavra difícil? No parafusamento das coisas lá. É! Vai lá, vê a base, porque o equipamento é pesado. Ele segura peso. Dá uma olhada como é que você instala. Não, não é como é que você faz isso? Não, rapaz. Nosso negócio está tudo instalado certinho. Eu sei, mas dá uma olhada de vez em quando. Né, Fantoni? Dia de domingo, nós que não tivermos ninguém lá, vamos lá dar uma olhada nos aparelhos, dar uma sacudida. E vocês que ficam puxando esses tênis para frente aí, ó. Você viu o tempo de peso que ele está puxando ali, Lamonê? Nosso Deus! É, Fantoni! Deu vontade de falar, por isso que eu não vou na academia. Mas não é não, Fantoni, é que eu estou sem tempo mesmo. Valeu, meu amigo. Fantoni, Peço e Vitor Cui. É, esse moço está bem. E a... Volta a imagem lá. Você vê como é? Depois que passa o acidente, que a pessoa fala que está tudo bem, a gente fica aborrecendo com a imagem aqui, né? Ah, volta. Essa senhora que está com a roupa rosa ali, Lamonê? Olha lá. Aí, desce. A correria desce. Não. É, porque a gente só tem a imagem. Você tem ideia do estrondo que deu ali? Do barulho? Olha. Meu Deus. Ó, o pessoal corre, chega junto, olha lá. Está até com camiseta igual, né? Parece que é da mesma equipe, ou não sei. Olha lá. Gente, que susto, hein? É, ainda bem que está tudo bem com ele. Um beijo no coração da turma da academia aí, viu, gente? Não é nada pessoal contra vocês, não. É só orientação mesmo para evitar acidente. É.